Blue Space E nessa vida nada se leva Tem um futuro, todo mundo espera Uma porquê, mais uma Vai completar O nosso santo bateu O amor das aulas, eu sou eu O mundo é meu, você é seu E o que nem precisa se falar O nosso santo bateu O amor das aulas, eu sou eu O mundo é meu, você é seu E o que nem precisa se falar Vai desafiar O nosso santo bateu 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 Seu amor me perdo. Seu amor me perdo. Seu amor me perdo. É o chão Não deixa parar de puta Puta Não fecha, tchau gente